A segunda edição da Feira da Agricultura Familiar foi realizada em Porto Alegre, ao lado do Mercado Público, no Largo Glênio Pérez. Investido bastante nesses últimos anos para expandir a participação dessas feiras da agricultura familiar nos diversas feiras de exposição no interior, nas festividades, nos eventos que acontecem e também aqui na capital. Então a gente tem essa nova edição da Feira da Agricultura Familiar também aqui num lugar tão icônico de Porto Alegre, na nossa capital, para colocar em forte visibilidade aquilo que é produzido pela nossa agricultura familiar. A realização da Feira da FETAG com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre e Governo Estadual por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nós estarmos aqui no coração da nossa capital, Gaúcha, Porto Alegre, mostrando a riqueza, a beleza, a criatividade dos nossos produtores. A agroindústria familiar está cada vez mais criativa, com qualidade, com produtos que não deixa a desejar a lugar nenhum do mundo. Então essa qualificação que nós queremos buscar cada vez mais. E é um povo que acreditou na retomada, acreditou na reconstrução e estão aí com toda a esperança para fazer que a gente saia mais forte da tragédia que sofremos. As pessoas pedindo por que não tem uma feira daquelas mais perto de Porto Alegre. Nós conseguimos trazer uma feira para cá. Ainda é pouco, uma vez por ano, mas aqui tu traz a... Essa desse ano tem um simbolismo muito grande, que é a retomada depois das enchentes. Aqui nós temos agroindústrias que perderam tudo, nós temos agroindústrias que perderam as familiárias, mas que estão aqui num lugar em que há pouco tempo atrás estava debaixo d'água. E aqui nós estamos de novo ligando o campo e a cidade. Aqui verdadeiramente é a ligação do campo e a cidade. É o agricultor produzindo e o agricultor trazendo esses seus produtos para vender diretamente para as pessoas que moram na cidade. A gente tem que ressaltar que muitos acham que esses produtos que estão aqui embaladinhos é fácil, mas não é. Teve todo um trabalho da Emater na construção das agroindústrias, nos cursos, na capacitação, nas tecnologias, mas também na qualidade, na questão sanitária que precisa ser cuidada. Tem produtos aqui que levam cinco anos sendo experimentados para melhorar aquelas receitas lá da vovó e do vovô. Então, estão de parabéns às agricultoras, estão de parabéns à Emater pelo trabalho que faz no dia a dia, estão de parabéns às entidades parceiras que nos ajudam, o governo do estado colocando recursos através da SDR, para que a gente possa ter esta feira aqui maravilhosa. A feira contou com 94 expositores de diferentes regiões do estado que comercializaram uma variedade de produtos produzidos pelas agroindústrias familiares. É isso, esse é um momento muito importante, a segunda edição da Feira da Agricultura Familiar aqui em Porto Alegre. Ela traz 94 empreendimentos da agroindústria, onde a Emater, lá nos municípios, com as suas equipes municipais, trabalha durante o ano todo, junto com a FETAG, junto com as prefeituras e com todas as percerias, e a Emater vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Ural, então levando toda a política pública, que é o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Esse é um momento que aproxima, então, e oportuniza os produtores dos estabelecimentos comercializarem a sua produção, as suas especiarias, mas também dá oportunidade à população de Porto Alegre e todas as pessoas que circulam nesse espaço central, que recentemente é um espaço que estava ocupado pela água, em razão de toda a calamidade, agora posiciona uma feira extremamente importante e que leva alimento e que leva cultura e gastronomia a toda a população que aqui circula, não só de Porto Alegre, mas de toda a região metropolitana. Nessa edição, 70 empreendimentos participaram pela primeira vez do evento. Segunda-feira, né, o segundo ano de feira, a primeira vez que a gente vem. Está maravilhoso, estando aqui já é um... Um privilégio. Já é um privilégio. Sim, com certeza, estando aqui é um privilégio, representando a agricultura familiar. Isso que o cliente gosta do produto natural, sem conservante, sem corante, sem... Bem natural possível. E o que vocês produzem, o que vocês trouxeram aqui para a feira? A gente produz geleias, né, com pimenta, geleias sem pimenta e geleias dietes também. E tem nossos lançamentos biscoitos, tem o biscoito suíço, cueca virada, biscoito amanteigado e cristalizados também. Fica muito bom os nossos produtos todos com bem pouco açúcar, quando é com açúcar. E os outros, os dietes aí com xilitol para os diabéticos poderem apreciar um bom produto. Natália, juntamente com o marido Sandro, está na sexta geração mantendo a tradição na produção de sucos, vinhos e espumantes em Bento Gonçalves. Eles já participaram de outras feiras no estado, mas pela primeira vez em Porto Alegre. Para nós é muito gratificante isso aí, né, para nós, de divulgar o teu produto, a tua marca, tudo, né, e mostrar também a realidade, né, que nós trabalhamos lá em Bento, né, a nossa propriedade lá que fica aqui no Vale dos Vinhedos, né, também. Para nós é muito bom isso aí, para demonstrar, né, como é que é o trabalho nosso, como é que fizer o dia a dia dos produtos, do vinho, do suco e dos espumantes também, né. E trazer os produtos de vocês para mais perto do público, né, mais perto da cidade. E isso, é verdade, né, sem mostrar a tua qualidade, né, que tu tem lá o teu produto para mostrar mais perto da cidade, para nós é muito bom isso aí também, né. A gente está resgatando o vinho Gate, o vinho Gate eles produziam, desde que vieram da Itália para cá, eles faziam, depois elas deixaram de fazer o vinho Gate, e esse ano a gente está trazendo o vinho Gate de volta para dar continuidade à história deles. O vinho Gate, ele é um vinho, isso, ele é um vinho branco de mesa e ele é bem aromático. A gente tem a Bibiana, que ela foi premiada com o melhor vinho de mesa no concurso nacional de vinhos de mesa, né, então ela ganhou a medalha do cloro, para nós é super importante, né. A gente procura trabalhar mais com a tradição, né, da continuidade à história deles, não deixar a história morrer, né. Que eles chegaram na propriedade há uns 130 anos por volta, e é a mesma terra, tudo o mesmo local, que continua trabalhando na terra deles. A produção chega a 35 mil litros ao ano. A produção, ela é toda artesanal, então quem trabalha nas videiras é o Sandro e o meu pai, e a produção na vinícola também, é só a família, é só a familiar. E daí a gente está resgatando, né, a gente está dando continuidade à história deles.